Roberto Cabrini jogou tudo no ventilador e contou a verdade. Assertivo como sempre, firme nos posicionamentos, ele que tem a sua fama, o seu nome já bastante conhecido no jornalismo investigativo. Todo ele, o seu trabalho, é tudo isso, é uma grande referência para esse Brasil que está em busca da liberdade, tá bom? Eu sou o Diego Ganolli, sejam todos bem-vindos, verifica aí a sua inscrição nesse canal, verifica se o seu sininho está ativado. Muitas pessoas dizem que não recebem notificação, então verifica o sininho, verifica a inscrição e verifica aí também se você segue nas redes sociais. Isso é muito importante, vamos lá para a gente conversar aí sobre essa situação do Roberto Cabrini, olha só. Muito bem, meus amigos, temos aqui ao fundo a página do Instagram, segue lá, arroba Diego Ganolli. Muita informação bacana vem para o Instagram, não passa pelo canal, destaque aqui para um link na descrição do meu perfil, que te leva para uma rede social que compartilha lucros, ela paga e paga em dólares ou em euros, depende de onde você mora e onde você vive. Tem uma pasta aqui chamada vídeos, onde tem um vídeo que te ensina passo a passo como essa rede social funciona. Diego Ganolli, no Facebook é o nome da página, procura lá, facebook.com.br Diego Ganolli ou também só pesquisar por Diego Ganolli e o Twitter, que é Diego Ganolli. Vamos lá bater um papo sobre essa situação aí, presta atenção. Muito bem, meus amigos, ultimamente nós temos visto aí diversas repercussões em todas as mídias, em todas as formas. Parece que virou novela, virou teatro, virou palanque político, virou tudo, virou álibi para contratos sem licitações, como o nosso amigo Oswaldo Eustáquio, jornalista, acabou de fazer um anúncio no seu canal, uma revelação bombástica, envolvendo lá o marido da Joyce Hasselman. Dá uma passadinha aqui no vídeo anterior desse canal aqui, que nós falamos aqui sobre esse assunto também. E todos os dias nós temos visto pessoas, mídia, jornal, enfim, órgãos e instituições falando 24 horas por dia, canais, todos os lugares falando sobre a situação da saúde, o Covid-19, essa situação toda aí. Agora, o que é a opinião importante de uma pessoa que faz um excelente trabalho de jornalismo investigativo? Inclusive, quero lembrar que muitas vezes a própria polícia, a própria investigação, os próprios técnicos peritos em análise, análise da expressão facial, técnicos de expressão corporal, a inteligência, muitas vezes, utiliza material do Cabrini para complementar as suas investigações. E não sejamos inocentes de achar o contrário. Um excelente trabalho, com muita seriedade, muita dignidade. E eu separei aqui um trechinho para a gente assistir do que o Cabrini fez. Tacou tudo no ventilador, mas acabou. Por isso que eu falo que é importante você verificar se você segue aí nas redes sociais. Lá, aqui, nas redes sociais, é onde está a verdade. O brasileiro não encontra mais verdade em outro lugar. Não existe, aliás, acredito muito que nunca existiu, verdade em televisão, verdade no Jornal Nacional. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. O jornalismo é tudo aquilo que não querem que você divulgue. Eles não querem. Isso daí é investigação, é fazer justiça, é procurar pela verdade. Todo o resto é publicidade paga. Tudo que você vê em mídia, vinculado à televisão, isso é publicidade paga. Jornalismo é a busca pela verdade. É quando você publica algo que as pessoas não querem que você publique. Isso é jornalismo. É o trabalho incessante da busca pela verdade. E dar voz, dar notoriedade a essas informações para uma sociedade. Então, presta muita atenção no que muito assertivamente disse o Cabrino. Por isso que eu falo que é importante você seguir no Twitter também. É Diego Ganolli. Todas as informações, o Twitter é um ambiente onde você consegue ficar 24 horas trocando informações e comentando informações e lançando informações e recebendo informações. Presta atenção no que o Cabrino disse. Me deixa um comentário dizendo a cidade e o país de onde você acompanha. Tá bom? Olha lá. Olha aqui o Cabrino e me deixa um comentário também. Além da cidade, o país de onde você acompanha. Deixa um comentário para mim dizendo se o áudio está bom para você aí. Nossas homenagens a esses profissionais, mas agora vamos bater um papo. Papo sério. Neste hospital que você acabou de ver, que é público, existem muitos leitos e UTI à disposição. Em outros hospitais particulares, a gente checou, a situação é a mesma. Aliás... Tá com áudio aí? Tem áudio aí ou não? Vamos lá, deixa um comentário. Boa hora para você dizer a cidade, o país. Nós estamos diante de uma situação, meu amigo, que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não. A gente está vendo... Olha aí, vamos ver se tem áudio bom agora aí. Deixa um comentário para mim dizendo aí a cidade e o país e me fala se o áudio realmente agora você recebe. Tá bom? Nossas homenagens a esses profissionais, mas agora vamos bater um papo. Papo sério. Neste hospital que você acabou de ver, que é público, existem muitos leitos e UTI à disposição. Em outros hospitais particulares, a gente checou, a situação é a mesma. Aliás, se a gente considerar a evolução da doença nesses 32 dias de pandemia no país, o Brasil apresenta o segundo maior caso de sucesso de controle coronavírus até aqui, atrás apenas da Coreia do Sul. É possível, meus amigos, que daqui a um ano mais do que sobre pandemia, estejamos falando sobre o alarmante número de contratos sem licitação assinados em caráter de emergência para compra de equipamentos médicos e produtos de proteção superfaturados. Tudo isso, é claro, tirando proveito do clima criado até esse momento, o clima de pandemia. O número de pacientes recuperados da Covid-19 no Brasil, não sei se você sabe, mas é seis vezes maior do que o número de vítimas fatais. Outra coisa, quando as pessoas que organizaram o carnaval no Brasil este ano vão, afinal, pedir desculpas à população pela aglomeração que causaram? Olha aí, olha lá. Quero que você me lembre aí, se você não entrou nesse canal aqui e não sabe, que nós temos uma playlist falando sobre carnaval. Deixa eu voltar pra mim aqui, ó. Nós temos uma playlist aqui nesse canal só dedicada a carnaval, dedicada a todos os aspectos do evento. Agora, além do ponto de vista que esse canal aqui defende acerca do evento carnaval, você tem que acompanhar na playlist, não dá pra conversar aqui agora. Dá uma passadinha depois aí e vê lá. A definição, o entendimento, os benefícios, tudo que eu posso falar sobre carnaval já tá dito numa playlist. Quem sabe daqui pro ano que vem tem uma novidade, a gente põe mais um episódio no carnaval. Agora, o carnaval de 2020 é o pai da disseminação dessa bagaça. Se alguém no Brasil, se alguém no Brasil contraiu essa parada desse negócio, desse vírus, o carnaval é o lugar, o carnaval é o pai, é o momento, é a ocasião, a circunstância, o meio pelo qual isso aconteceu. Não dá pra negar a responsabilidade ou a irresponsabilidade daqueles que organizaram o carnaval. Por isso é que o Cabrini tá certo, meus amigos. Por isso que o Cabrini tá certo. Tá dizendo o seguinte, quando é, quando é que as pessoas vão se dar conta do real problema? O problema não é vírus, não. Não é gripe, falta de ar, doença, problema, sintoma, falta de ar, gripe, febre, dor no corpo, cansaço. Tudo isso sempre existiu. Pessoas são internadas o tempo inteiro. É balão de oxigênio, é respirador. Quem tem essa porcaria vai pro respirador. Quem não tem, vai pro respirador também. Muita gente, muita gente já passou por isso. Inclusive, tem aqui nesse canal, eu fazendo visita ao hospital. E não me lembro se foi no ano passado, mas bem antes dessa história começar. Foi no ano passado sim, bem antes dessa história começar. Eu fazendo visita ao hospital, a gente que tava ligada a respirador, que não tinha nada a ver com isso. Tem vídeo, tem vídeo aqui nesse canal. Nada a ver com isso, já tava em respirador. Então, sintoma, problema, gente com problema, isso sempre existiu. Agora, o carnaval, o que o Cabrini traz, e é muito importante, é muito assertivo esse ponto que ele traz, é quando é que as pessoas vão se dar conta do verdadeiro problema. Porque daqui a um ano, nós não vamos estar falando de vírus, falando dessa porcaria, não. Não vamos falar disso. Daqui a um ano, nós vamos estar falando sobre o tamanho do estrago do rombo causado por desvio de verba pública. Daqui a um ano, nós vamos estar na sua cidade reclamando que não tem segurança. Daqui a um ano, você vai estar no hospital falando que não tem médico, não tem gases, paradrapa, patadura, não tem porcaria nenhuma. Daqui a pouco, você vai mandar seu filho pra escola falar que não tem cadeira, não tem ventilador, o sol bate na telha, dentro vira um forno, é tudo quente, nada funciona. Por que o dinheiro foi desviado e roubado nesses contratos sem licitações, na época do coronavírus no Brasil, por governadores? Por governadores. Se você não está acompanhando esse canal, deveria. Deveria verificar sua inscrição, deveria, mas agora mesmo, verificar sua inscrição e seu sininho ativado. Porque neste canal aqui, tem saído notícias em primeira mão, acerca inclusive de impeachment de governador. Tá bom? Então, nós estamos vivendo um momento tenso no Brasil, sim, estamos vivendo um momento tenso no Brasil, onde é importante a sua participação, é importante o seu comentário. Vamos aqui pra baixo agora conversar nos comentários, vamos! Vamos debater, grande Cabrini, até mandei uma mensagem pra ele, grande Cabrini, um homem do repórter investigativo, a referência pro Brasil, e olha lá se não for uma referência pro Brasil, pro mundo. Um trabalho tão importante, que envolve a arte, a filmagem, a fotografia, toda uma dedicação técnica, mas envolve também um trabalho de prestação de serviço, serviço de inteligência, serviço de busca pela verdade, serviço de jornalismo, muito importante, tá bom? Agora, deixe o seu like, deixe o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal, verifica aí também se você segue nas redes sociais, isso é muito importante, o seu sininho ativado em todas as notificações é muito importante, porque pessoas dizem que não estão recebendo notificações do YouTube, cada dia a mais isso vai ser mais comum, tá bom? Verifica aí as redes sociais, todas com o nome Diego Ganolli, e se você se lembra, como eu comecei dizendo, aqui no Instagram, aqui no Instagram, tem um link no meu perfil, que te leva pra uma nova rede social, você clica aqui, instala esse aplicativo, ele é muito parecido com o Instagram, vai parar no meu perfil, no meu perfil tem uma pastinha chamada vídeos, onde eu te ensino passo a passo como que esse aplicativo funciona, beleza? Muito obrigado meus amigos, fiquem todos com Deus, e um forte abraço!